Um jovem de 19 anos foi detido no castelo do Windsor na manhã de Natal desde sábado. O homem estava armado e tentou entrar dentro do edifício onde decorriam as celebrações natalícias da família real. O motivo não foi revelado, mas as autoridades descartam qualquer perigo para a família real.